O senador está encarregado de propor, debater e aprovar leis. Estamos encarregados em propor, debater, aprovar leis e desistir ideias de interesse estadual, junto com a Câmara dos Deputados do Congresso. Nós, membros, nós, Deputado Estadual, somos membros da CBEA, legislativa, legislativa. Cabe a nós propor, debater e aprovar leis e desistir ideias de interesse estadual. Esse ano, iremos votar. O futuro do Brasil está em nossas mãos. Devemos encarar a eleição com responsabilidade, pois estaremos escolhendo um presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, para a nossa cidade e para o país. Portanto, pense antes de votar em candidatos engraçados ou que torcem pelo mesmo time que você, pois não sabemos se eles realmente terão competência de cuidar de nossos interesses. Pense bem na escolha de seu candidato ou candidata. Aplausos 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 Aplausos